Olá, no PMPI Notícias desta semana, acompanhe as operações realizadas em todo o Estado para reforçar a segurança da população, bem como contribuir na contenção da pandemia de Covid-19. Do dia 8 ao dia 11 de abril, a Polícia Militar do Piauí registrou em todo o Estado cerca de 2.100 atendimentos, com abordagem de mais de 9 mil pessoas e cerca de 6 mil veículos. Além disso, 820 estabelecimentos foram orientados ou fechados, 17 armas de fogo foram apreendidas e 20 veículos foram recuperados. Houve operações barreiras em Canto do Buriti, José de Freitas e Urussuí. Em Teresina, mais uma edição da Operação Candeiro foi posta em prática, com busca pessoal e veicular. Saturação e fiscalização do cumprimento das normas sanitárias epidemiológicas em vigor em todo o Estado. A Operação Covid-19 também continua em todo o Piauí, com averiguações nos estabelecimentos comerciais, em apoio à Vigilância Sanitária Estadual. Em Parnaíba, o 2º Batalhão e a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí montaram barreira sanitária. Na mesma cidade foi executada a Operação Impacto, o reforço do policiamento que resultou na abordagem de pessoas, apreensão de uma arma de fogo, drogas e balança de precisão. E o Batalhão de Policiamento Ambiental deu prosseguimento à Operação Silêncio e Paz, no combate à perturbação do sossego alheio em toda a área metropolitana de Teresina. Também dão continuidade ao patrulhamento rural ambiental, com rondas e abordagens, na comunidade Baixão do Carlos, Morro do Papagaio, Serra do Gavião e demais localidades circunvizinhas. Neste momento de agravamento da situação epidemiológica no Piauí e no Brasil, reforçamos a importância da colaboração de todos para diminuir a transmissão da Covid-19. Para isso, é preciso manter os cuidados como higiene pessoal, uso de máscaras e álcool em gel, evitar aglomerações e respeitar as normas sanitárias em vigor. Em caso de festas e eventos clandestinos, denuncie. Para mais informações, acompanhe a Polícia Militar do Piauí pelo site e pelas nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Acom sistém é governadora! Tem minuto de gente para os movimentos de telling em que você está tengando tanta dúvida no Piauí pelo Piauí, a polícia Militar do Parque do Piauí, a polícia Militar do Parque do Piauí e que ao manter o risco,